fala galera que quem fala é o alan e trazendo mais um vídeo de não não galaxy galera seguinte no último vídeo que eu postei lá no canal eu tinha passado pelo planeta idil eu já tinha feito o ergon eo gsa 001 antes do tutorial é o seguinte como vocês podem ver o planeta tirar o aqui ele já tá passado ou seja eu já joguei a fase já passei porque que isso ocorreu e eu sem ouvir está no canal eu fiz o vídeo mas eu cometi uma besteirinha aqui fiz um negócio errado e o vídeo ficou todo preto ainda tem como apostar isso né não é sem chance então eu vou refazer a fase em vídeo tá replay stage aí eu vou pra que vocês possam acompanhar eu tô refazendo esse vídeo nessa fase acontece o que galera seguinte essa terra esses pedaços de chão aqui todo marronzinho ele tem um certo problema assim ó quando você passa a fase tirar você desbloqueia isso ó um pulo dois pulo então já fica a dica aí eu tô plantando isso aqui tudo para não perder agora aqui vão fazer o seguinte correr para um lado aqui vejamos o chão aqui ele vai me dar trabalho não vai deixar eu passar ok não preciso coelhar de agora não não dá para usar infraestrutura não se dá porque eu sou o ócio mesmo por que que eu costumbrei aqui galera é o seguinte o chão aqui ele vai me dar trabalho vai deixar eu passar eu consegui bem na beiradinha aqui ó eu fiz propósito alinhei com a beiradinha porque se fizer um elevador um túnel vertical da primeira instigar lá pra baixo sem problema algum tá uma das artes mas essa fase fica a dica aqui eu vou fazer o seguinte como pretendo lá pra cima tanto pra baixo também então já deixo um cruzamento aqui aqui eu vou fazer o que plantar essa aqui eu quero descer eu tô preferindo pra baixo porque é mais fácil de plantar as coisas no subsolo bom no caso dessa fase não tô dizendo que é todos aqui eu já vou colocar um t beleza pronto aqui eu vou arregaçar tudo bora pegar essa matéria aqui debaixo também ok bora pegar as plantas e levar lá pra baixo é assim galera antes de vocês construírem essa entrega na sopa você tem que certificar-se de ter o os ingredientes para poder fazer mais roupa da mesma né por exemplo eu vou lá pega essas duas aqui ó suponhamos que seja minhas últimas enfim no foguete manda embora o que vai acontecer só para chegar lá vai se entrega a galera vai gostar mas e aí como você vai ter mais planta mais sopa da mesma planta então tem que ver direitinho é por isso que eu sempre faço isso eu chego ali eu crio um lugarzinho adequado quando eu tô fazendo em baixo e vou e planto várias da mesma semente porque antes duas do que uma né antes sobrar do que faltar assim rege a regra porque que eu sou que é planta vai de quebrar com a serra e quando você soca planta é tem uma chance dela dar dois elementos duas sementes e se você vai lá e escava o solo abaixo dela sempre caiu um só e aqui só de um porque ela não tava madura e quando vocês começaram galera não vão se preocupando com o primeiro dia o primeiro dia nem nem você e nem o concorrente vai conseguir fazer muita coisa o primeiro dia se aquele fiasco não tem nada não vai mandar nada para o planeta não tem problema o que vocês não pode deixar é o concorrente ganhar 100% do mercado quando tiver 20 30% já a hora vocês abrirem o olho e ser rápido a lá ele começou a mandar o primeiro e tá mandando logo sopa de tomate beleza eu não tô nem ligando eu tô aqui ele vai subir 5% do mercado ok eu vou lá o costume primeiro foguete o elevador aqui em cima eu vou colocar uma máquina de sopa aqui colocar uma máquina de sopa aqui agora que eu já tenho bastante amarelinho lá em cima posso começar a mandar alguns amarelo embora comokus como eu tenho 150 de ouro vou lá deixa um canhão em cima Reparar aqui Quando eu coloquei o corredor Eu coloquei desse aqui Ele é fechado de um lado e fechado do outro Ele só tem dois lados abertos Mas aqui ele virou um T O jogo faz isso Quando você coloca uma parede fechada Se ele tem um lugar aberto em conexão Ele automaticamente abre pra você É legal Vocês não precisam se preocupar em colocar o corredor aberto A menos que vocês queiram fazer uma porta Pra base de vocês Então vocês tem que lembrar de deixar o lado aberto Aqui vamos lá Outra sopa Beleza Deixar mais um aqui Aqui galera É o seguinte Vocês viram que tem uns tomatinhos aqui Não fui lá pegar ainda Quando vocês forem brigar com os tomates Cuidado Eles vão vir todos de uma vez Se a planta se ficar alerta Aparecer exclamação Vai vir mais Só que é o seguinte Se vocês puderem Nunca destruam a planta Por que? Enquanto a planta estiver lá Tem mais tomate nascendo Então você tem uma produção infinita Se você tiver uma perto da base Que nem eu tenho aqui Acaba sendo uma mão na roda Aumentar um pouquinho a produção de cogumelos Os cogumelos Tenham um pouco de atenção galera Com eles Sempre que você puder Plante mais Porque cogumelo é o seguinte O cara é ruim de nascer Vira e mexe Se você está perdendo cogumelo E não sabe por que Depois que ele nasceu Se ele cresceu Beleza A planta já vingou Ele vai embora A planta já pegou Ela cresce Não tem problema Mas enquanto ele está pequenininho Daquele jeito amarelinho Você tem chance de perder o cogumelo O foguete chegou O foguete chegou Olha lá O cara foi na frente Lembra Que ele tinha mandado no foguete No início do dia Eu já ultrapassei ele O cara saiu primeiro Tomando no terceiro foguete Ele está no primeiro ainda Então Sem pano Ele mandou primeiro Não tem problema Dá para se recuperar É que nem dizem De virada Mas é gostoso Agora Vejamos Deixar o dia terminar Se eu vou deixar Aperto aqui Beleza O foguete está lá ainda Então Vou começar a ampliar a base Bloco errado Esse aqui Ok Mais um canhão aqui O foguete chegou O foguete chegou Agora é o seguinte Esse cogumelo Eu vou colocar aqui Segunda sopa Aí Eu vou falar o seguinte Opa Fica cerrada Mais uma máquina Aqui Tendência do tomate Subiu Beleza Putz Capote É uma coisa que eu acabei de ver O foguete não me machuca Quando me atropela Isso aí Eu não sabia não Se atropelado Não se machucar Ok Vamos comer Subir a vida De novo Ok Ok É isso aí, nova sopa. Outra máquina. Outra máquina. Um pouquinho pra lá que eu já tirei as plantas daqui. Outra máquina. Outra máquina. Outra máquina da이라고. Outra máquina. Outra máquina. Outra máquina. Meu fiance. Outra máquina. o canhão é armado recarregado né aqui o foi o seguinte vou lá uma ideia diferente pronto caiu pra cima e outro pro lado se o inimigo vim por aqui vai ser dois deixa eu dar um pulinho aqui ele tá bombando lá galera porque ele tá mandando a sopa que tá com alta tendência então vamos brincar um pouquinho com esse cara um vou plantar de volta o outro eu vou subir nessa máquina ok eu não quero matar vários deles foi de propósito essa sopa provavelmente já fiz por isso que não deu aquela plaquinha de sopa nova eu acho que foi no primeiro episódio já tinha feito não calculei que aquela era a única coluna de sustentação vamos fazer mais um foguete a gente já tá mandando um pouco charlie charlie dá uma mão aí aqui eu vou colocar um cruzamento aqui eu vou colocar uma outra saída pro foguete pra gente poder passar vamos cuidar da sorte E aí ae 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 ee 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 ae ee ee Tchau, tchau. 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 Os dois foguetes retornaram. Tchau. Tchau. Acho que eu não pego a linha. Pega, a gente dá um jeito. A gente é brasileiro por quê? Bora. Recarregando. Errado. Errado. E vira o canhão sem querer. Porque eu estou pensando que eu vou andar. E não é. Se você vira, ele vira o objeto. Charles. Pega esse. Deixar outro aqui para ele pegar também. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse robô que a gente ganhou na Planeta Idil. Dá um tapa nele para ele ficar com a mão virada para baixo. Beleza. Deixa ele lá. A plantinha verde que eu coloquei aqui, ela simplesmente não pegou. Ou seja, todas as sementes, quatro sementes que eu coloquei aqui, não virou. Perdi a planta. Para conseguir ela agora, só se eu achar outro no mapa. Não tem jeito. Os carinha lá do planeta não vão dar uma semente para mim. Não tem como. E é isso aí. Aqui. Ela estava tirando aquela planta de lá. Porque eu queria colocar isso aqui. Ah, a planta lá. Falei nela. Tendência ao tomate. Subiu. Ok. Vou colocar essa aqui. Ah, droga. Não era para colocar as duas. Não adianta, não adianta. Coloquei as duas sem querer. Cabeça. Deve ter deixado ela só para terminar. Achei que poderia ser a semente, sabe? Acabou o dia. Vou dar um pulo ali embaixo. Mexi com os tomatinhos. Aplicar. As ordens das fases das fases. Nessa forma, eu não perdi mais cada um metade. Não Heath. Vamos. Então vamos começar. Bora. Ok. Consegui o que? É isso aí. Mexi com o tomate desse trabalho. Tem que ser um bom agricultor. Agora eu vou lá embaixo pegar aquelas blusas verdinhas. Isso. Eu queria colocar um azul e um vermelho aí. Pronto. Mais sopa de tomate pra eles. É bem duro pra colher. Vamos lá. Pantano, pantano. Vamos lá. A concorrente chorando. Daqui a pouco ele manda o ataque. Agora que eu tô com mais dinheiro, o que eu vou fazer? Vou pegar um Charles Charles. Vou colocar aqui. Vamos lá. Ele vai pegar o barril. Vamos ver se dá tempo de ver ele trazendo pra cá. Aqui eu vou colocar um Fred. E aqui eu vou ter que colocar um Fred também. Vamos lá. Vem ele. Vai mandar o ataque. Olha lá. O Travis. Ele jogou o barril aqui pra baixo. Aí quando o Charles chegar lá, ele vai pegar. Ah, é uma caixa. Foi o que o carinho da mensagem tava dizendo. Não é quente aí. Beleza. Tá achando que é precisadinho mesmo. Vou deixar ele aqui. Porque às vezes um barril, ele passa direto pelo andar do meio. Opa. Que galera, gente. Chora, meu filho, chora. O ataque fracassou. Vamos consertar. Deixar tudo preparado pra outra rodada. Ok. O dia é encerrando. É isso aí. A coisa vai funcionar da seguinte maneira. Um sobe. O outro do meio sobe. E tá uns dois ingredientes ali. Daqui a pouco eles vêm pegar. Ok. Para de jogar por causa errada, meu filho. Beleza. Estão trabalhando. Beleza. O barril terminou. Vamos lá ver. Olha lá. Ele pegou o barril. Ele larga pra pegar o ingrediente. Ele vai levar um tempinho pra ele voltar. Eu acho que eu vou mais rápido aqui. Olha lá. Olha lá. O Travis pegou o barril e jogou. Agora o Charles vai chegar aqui, pegar o barril e enfiar no foguete. É assim que funciona. É, a gente tem quase que uma automatização. É, a gente tem quase que uma automatização. É, a gente tem quase que uma automatização. Ok, preciso mais de outros ingredientes. 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 a mata quase ganhando chegando finalzinho galera bastante barril aqui tem um dano ali em cima e mais dois de aparados aqui em baixa o vídeo já passa dos 30 minutos mas de frente do oxigênio inclui nesse jogo tô com o hábito de tentar levar o vídeo até o fim da fase mesmo que fica um pouco mais longo assim não tem a diversão cortada né beleza mercado 100% eu nem peguei essa planta que detectem utilizar não vou mexer com sua mágica se tem pouco agora deixando a ser mais então vou chegar aqui colocar mais uma marca essa planta aqui galera vocês tratam ela como bloco brócolis da parada tá raramente você vai encontrar alguém que goste de uma supa pura dessa mas eu vou tentar vamos ver se a fase não acaba antes né o 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 que eu tô querendo fazer? Eu tô pensando nas próximas fases, eu invertei a colônia, por exemplo, deixar os lançadores de foguete em cima e esse monte de fábrica embaixo. Eu costumo deixar assim porque quando eu preciso usar o power generator, eu deixo ele aqui embaixo porque ele é uma construção vital. Beleza, disse que já tem um pra lá. Me atrapalhei agora, hein? Tá longe, vou ficar sem oxigênio. Tchau. Tchau. E tá acabando a fase, galera. A concorrência não conseguiu superar o nosso 100%, então é isso. Tá acabando a base. A base não, a fase. E galera, quem tá curtindo a série, por favor, deixa aquele joinha que o canal precisa muito. Quem tá curtindo também inscreve-se pra poder receber as notificações dos próximos vídeos, achar com mais facilidade no YouTube. E aquela coisa, o joinha, aquele joinha maroto que todo mundo gosta, me ajuda a entender qual vídeo que vocês estão preferindo. Porque eu tenho a série do Oxygen Not Included. Hoje eu já não dei muita importância gravar ela, porque eu tô encontrando uma, duas visualizações no vídeo. E... E esse jogo aqui ele já encontrou mais. Por isso, hoje eu preferi fazer primeiro esse vídeo. E se der tempo, eu faço dele. Do Oxygen Not Included. E é isso, galera. Vou deixando por aqui. Quem achou que eu tô fazendo alguma coisa errada, que eu posso melhorar, dá uma curtida. E é isso, galera. Olha só. O Grave Lock A, que libera a nova fase, já foi liberado. A hora que eu quiser eu posso vir nas novas fases. Entendeu? Só que pra próximo vídeo eu vou pegar esse aqui, o Planeta Atleria. Beleza? Então já fica a dica. No próximo vídeo eu pretendo fazer um amanhã. Eu já vou colocar ele aí. Amanhã não, deixa eu ver. A gente tá entrando na segunda-feira agora. Eu vou gravar ele na segunda-feira à noite. E terça-feira de manhã vocês já devem encontrar ele no canal. Beleza? É isso, galera. Falou, até o próximo vídeo.